Eu vou dizer uma coisa pra você, você presta atenção. Fala. Se ela começar a encherizar muito, se ela começar a botar muito imbecilho... O que que tem? Você monta na garupa dele. Como assim vai montar na garupa dele? Uma vez ele me disse que se voltasse a andar, se ficasse em pé de novo, ele ia buscar você onde é que você estivesse. Se ele viesse, você vai com ele. Eu não posso fazer isso, não, pai. Não só pode, como vai fazer. E se sua mãe não concordar com esse casamento, você monta na garupa dele que eu lhe dou minha bênção. E isso é assunto encerrado. Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Não tomar nenhuma atitude drástica antes de conversar comigo. Padre, eu não sou homem pra prometer o que eu não posso cumprir. É, padre, nesse caso eu lavo as minhas mãos, sabe por quê? E inclusive o pai dela tá do lado dos dois. É. E é porque ele está do lado dos dois que aquela casa virou um inferno. Aquela casa virou um inferno porque aquela velha é uma maluca. Bom, a mãe pode ser maluca. Mas a Maria Rita não está tão segura do que ela quer. Como não tá? Ah, se ela estivesse segura, ela não estaria colocando esse amor em jogo, fazendo essa bendita promessa. Ela queria me tirar daquela cama, padre? É, sim. Ela queria, queria, queria e tá aí o resultado. A mãe quer que ela cumpra a promessa voltando pro convento e o pai quer que ela casa com você. Eu quero que você me prometa uma coisa, meu filho. O que é agora, padre? Antes de você sumir por esse mundo afora, se a Maria Rita realmente gosta de você se o pai concordar e volta a dizer, se ela quiser que é que tem você vai me prometer que antes vai passar na minha casa pra que eu possa abençoar vocês dois em nome de Deus. Tchau, tchau.